Vamos começar colocando aqui no liquidificador 3 ovos inteiros, meia xícara de mel, as minhas xícaras são de 200 ml e duas bananas bem madurinhas, picadas, eu estou utilizando a banana prata e agora eu vou bater até que fique tudo bem homogêneo agora eu vou acrescentar aqui duas xícaras de farinha de arroz e vou bater novamente até que fique tudo bem homogêneo agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo e eu vou dar uma batidinha bem rápida que é só para misturar o fermento, bem rapidinho vou transferir a massa aqui para uma forma untada e enfarinhada e em seguida vou levar essa forma para o forno pré-aquecido 180 graus aproximadamente 40 minutos prontinho pessoal, acabei de retirar o bolo do forno eu vou agora desenformar, vou ficar saboreando essa delícia vou deixar vocês acompanhando aí o resultado muito obrigada por estarem aqui, espero que tenham gostado dessa receita e se gostou me ajude aí clicando no botãozinho gostei e deixando seu joinha se ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo e fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, tchau 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 Tchau